E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente começa mais um vlog de leitura e a gente vai ler a corte de espinhos e rosas juntos. É a minha segunda vez lendo, ou seja, eu já li, já sei tudo, inclusive já li os outros, já sei a história, então eu tô lendo pela segunda vez e vou falar pra vocês as minhas reações lendo de novo, percebendo agora quais são as coisas que mudaram na minha cabeça, né, depois de saber toda a história. E espero que vocês gostem, vou tentar também dar umas referências de como foi a minha primeira vez lendo, que eu não fiz vlog de leitura, infelizmente. E é isso, gente, espero que vocês gostem, tá rolando aqui um projeto de leitura também pra ajudar vocês a ler a cotar, porque eu sei que esse primeiro livro aqui é um pouquinho maçante no começo, então eu já preparei esse projeto de leitura, tá tudo separado em metas de leitura pra gente comentar, então eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha, quem quiser participar, vai ser super legal, vai ter live no final, vai ser topzera. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei aqui nesse vídeo que me ajuda muito, ativar o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens, me seguir aqui nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, que eu converso bastante com vocês lá no Instagram, inclusive, vem muita gente me chamar, eu surto junto, é uma verdadeira alegria. E é isso, gente, bora pro vlog de leitura. Eu já li os cinco primeiros capítulos, e é muito engraçado que como nesses cinco primeiros capítulos a gente vai de conhecer a Feire até o primeiro momento em que a gente vê o começo dessa jornada. Assim, eu não lembrava muito bem como era esse começo, eu li faz um ano já, então, basicamente, eu não lembrava muito bem do começo, lembro das partes principais da história, mas do começo eu não lembrava muito. Eu não consigo ver na Nesta, nesses primeiros capítulos, tudo o que o pessoal fala. É óbvio que tem todos os livros ainda pra ler, e eu juro que eu tô lendo dessa segunda vez muito mais aberta do que da primeira, porque da primeira eu tava conhecendo a história, né? Essa segunda vez eu tô muito disposta a ler tudo de uma forma muito mais aberta pra conhecer a Nesta. E aí, logo no começo a gente já vê o Tamelin chegando lá, né? Tipo, e quando eu li essa cena eu me senti muito como se eu tivesse sido enganada, sabe? Porque, realmente, depois no livro a gente vai descobrir toda a farsa que se estendeu nesse começo do livro, mas eu vejo como a Sarah JMS fez tudo muito bem calculado, e tudo de uma forma muito bem escrita pra que a gente pensasse, tipo, uou, que medo, ela pode morrer. E, tipo, é tudo meio que... Ela não vai morrer, eles precisam mais dela do que ela precisa deles, então, tipo, xis, sabe? Logo aqui que a Faye chega na casa do Tamelin, ele fala assim, saia se quiser, não sou seu carcereiro. Tudo bom, amigo? O que aconteceu nesse meio tempo, né? Se apaixonou. Já vamos chegar lá. Possessividade é um negócio complexo, né? Quase que eu acredito aqui nessa fala. A Ali sempre foi, sabe, e a gente não deu ouvidos a ela. Olha o que ela falou. Se você for esperta, ficará de boca fechada e com os ouvidos atentos. Isso lhe será mais útil aqui que uma língua afiada, ó. Ela já podia ter descoberto da Maranta há muito tempo, né? Se ela tivesse ouvido a Alice aqui. E guarde essa esperteza pra você, pois até mesmo seus sentidos tentaram traí-la aqui. Escreveu toda a trilogia. Ai, gente, é muito complicado ler esse livro de novo. Porque agora eu não vejo o Tamelin da mesma maneira, é claro. Mas da primeira vez que eu li, eu não consegui perceber nada nele, sabe? Eu acho incrível quando as pessoas falam, tipo... Ah, eu sabia desde o começo que o Tamelin era do mal. Como? Porque, sinceramente, não faz... Não tem como você saber, assim, que ele era do mal, do mal, do mal. Só se você pegou algum spoiler, assim. Eu sabia que ela ia ficar com o Rising. Eu sabia. Só que quando eu tava lendo esse primeiro livro da primeira vez, eu fiquei pensando... O que que a Sarah J.M.S. vai fazer pra que eu goste do Rising? Porque, pra mim, ela e o Tamelin são perfeitos. Tudo bom. E aí, ela arrasou na história, né? E aí, eu concordei realmente. Sarah J.M.S., você estava certa no seu quesito. Mas... É isso, né, gente? Eu tô meio... Assim, vou confessar pra vocês que eu tô um pouco receosa de ler o livro de novo. Porque tem vários pontos, assim, que são bem polêmicos entre os bookstans, né? Entre as pessoas. E... Sei lá, eu tô meio receosa, assim, de... De ler o livro de novo, de reviver isso, sabe? De comentar sobre isso. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Eu vou falar sempre a minha opinião pra vocês. Sempre o que eu acredito, o que que eu acho. Que eu acredito que a coisa mais importante entre nós aqui, né? Entre eu e vocês que estão assistindo os vídeos. É... A credibilidade de vocês saberem que... O que eu acho realmente, né? De verdade. Pontos fortes e fracos. De marihão pra vocês. Lendo aqui o livro, eu só consigo pensar. Meu... Como que eu não vi antes que o Tamlin era problemático, sabe? Tipo, eu acho que tem todo um negócio de... Um universo novo, sabe? Então a gente não conhece o Tamlin, não conhece... Não sabe que eles vão virar um casal. Então é mais fácil pra gente entender... Essas coisas como, tipo... Ai, só... Um simples grão férico fazendo o trabalho dele. Tipo, bem... Indiferente mesmo. E aí, simplesmente, quando eles começam a virar um casal, começam a ter essas coisas, a gente apaga isso da mente. Apaga esse começo da mente. Mas eu tô só lendo aqui o livro e tô pensando assim. Pô, tô fazendo projeto de leitura, né? Como é que eu vou gravar um vídeo... Pra fazer com que as pessoas leiam um livro sem spoiler nenhum do que vai acontecer. Porque é isso que eu quero, sabe? Eu quero fazer as metas de leitura de uma maneira que as pessoas nem imaginem que vai ter o Rising, sabe? Não por mim, pelo menos. Ah, procurou uma fanart, achou? Ai, acho que pegou spoiler e tudo mais, ok. Mas sem descobrir por mim que o Tamilinho é um babaca e ela vai ficar com o Rising no final, sabe? Eu tô só pensando como é que eu vou gravar esse vídeo, gente. Como é que vai ser difícil não transparecer a verdade, né? Por trás dessas coisas que acontecem. Me ajuda, Deus. Eu tô achando muito louco como as coisas estão acontecendo muito rápido no livro. Eu não sei se é porque eu demorei um pouquinho mais pra começar ele, tipo, pra engatar mesmo e ler bastante. Mas parece que, tipo, ela tá descobrindo as coisas tão rápido e eu achei que demorava muito mais pra isso acontecer, sabe? Ela já sabe que tem uma praga, que todos têm máscaras por conta disso. E já falou um pouco sobre essa doença e tal, que o Tamilinho fala. Que tá sobre Pritian, né? Nessa parte dos grão-féricos. Mas eu fiquei, assim, chocada porque eu achei que demorava mais pra ela saber disso, sabe? E é, tipo, no sétimo capítulo. Gente, acabei de chegar numa parte do livro que é bem aquela parte que a Feire sai caçar com o Lucien e tal, em que eles vão conversando e ela tenta meio que persuadir ele a deixar o Tamilinho, deixar ela ir, né? E eu fiquei muito chocada porque eu percebi o quão boa é a construção do Lucien. Porque nesse começo a gente nem imagina onde que ele vai chegar nos próximos livros e como ele vai mudar tanto a personalidade dele. Tipo, não a personalidade em si, mas é que as circunstâncias fazem com que ele mude de uma pessoa super carismática, que fala o que pensa, que tem a língua afiada, pra uma pessoa quieta, reclusa, bem confuso com o que tá ao seu redor, principalmente porque ele se decepciona muito com o Tamilinho, né? Então, eu tô gostando de ver isso no livro, assim, tô vendo essa diferença, essa discrepância entre os momentos do Lucien. E, enfim, tô lendo, tô lendo. Gente, queria ressaltar uma coisa que eu percebi aqui também. Eu acho que uma coisa que mascara um pouco o jeito do Tamilinho é justamente a situação que a Ferry se encontra, que ela tá num mundo de novo, assim, ela tem medo de tudo, ela é condicionada a ter medo das coisas, a ter medo dos seres, a saber que ela não luta e tudo mais. E o Tamilinho não ajuda ela, tipo, a lutar, a ser uma pessoa, tipo, forte e tudo mais. Ele meio que condiciona ela a ser a pessoa que ele precisa, que é alguém que ame ele, né? Nesse caso. E outra coisa que eu percebi também é que esse início, assim, ele serve basicamente pra gente como informação. É, tipo, todos aqueles pontos relacionados aos seres que vivem lá, ao medo da feira em relação aos esféricos, ao risco que ela tá correndo. É, todas as informações em relação, tipo, àquele mundo novo que ela tá entrando a partir desse livro, são colocadas e expressas, principalmente, nessa primeira meta de leitura que tá lá no projeto. É uma parte muito grande, justamente porque eu acho que a, sei lá, a Sarah James Kett, quis introduzir a gente nesse mundo e deixar a gente um pouco vivendo lá até dar a pancada final que vai ser, né? Vocês já sabem. Então, eu só queria falar isso mesmo. Oi, gente. Acabei de ler aquela parte que o Tamilinho leva a Feire, junto com o Lucien, lá naquele lago, que tem várias... que a água parece de estrelas, assim, com vários brilhos. E apesar de tudo, assim, que aconteceu no livro, eu ainda gosto dessa cena, sabe? Ainda acho ela linda, independente de qualquer coisa. O Tamilinho, assim, tipo assim, no segundo livro fica ainda mais evidente tudo o que ele é, né? A gente... As coisas do primeiro livro ainda são bem disfarçadas, mas... E no segundo, que começa a ficar forte, a gente não suporta ele. E mais por tudo que ele fez no segundo e terceiro livro, é que a gente, né, não tem como gostar dele. Mas essa cena é muito linda, e eu fiquei parando, assim, tipo, ai... E esse beijo no pescoço, né? Beijo no mordido no pescoço, né, gente? Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei... Uh! Agora eu tô linda, eu fico... Preguiça. Ai, gente, eu não queria estar fazendo isso. Eu não queria tratar desse jeito. Olha que é impossível. É impossível você ler um livro e não, tipo, ficar assim, ai, meu Deus. Como eu fui burra. Como? Porque eu não vi tudo isso. Ele mordeu a feira pra marcar território, pra você ir... Tem um negócio meio perigoso, meio voraz nesse relacionamento, você fica... Ai, meu Deus do céu, como é que eu não percebi isso antes? Ó, gente, eu não lembrava aqui dessa cabeça que aparecia nessa parte do livro com a insígnia da corte noturna. Tipo, agora eu entendo que é da corte... Da corte do medo. E não da corte noturna em si, né? É do Ryzen, gente. Mas... É muito bom, porque esse livro engana muita gente. Ele engana muito a gente. E... Claro que as aparências enganam. É isso que o livro que eu tô trazendo, que as aparências enganam. E você precisa ler o resto pra você entender. Gente, o Ryzen enganou todo mundo certinho, né? Nossa, eu tô bem naquela parte que ele entra lá na casa do Thumbly e encontra a Faye. E, meu... Ele é muito mal real, assim. E... Nossa, eu sou muito grata a Sarah Jiménez pelos outros dois livros. Que eu leio esse já sabendo de tudo e eu consigo imaginar o quão terrível tá sendo pro Ryzen de agir desse jeito. E ser desse jeito com a Faye, principalmente, que era uma pessoa que ele não queria ser desse jeito, né? Mas a gente sabe que ele só tava tentando salvar ela, que ele tava tentando, tipo... Fazer com que ela saísse viva dessa história toda. E... Enfim, eles não se conheciam. Não tinha como ele, tipo, chegar pra feira e falar viu, confia em mim. Sendo que todo mundo tava falando pra ele não confiar nele, que ele era um dos piores grãos-senhores de todas as cortes. Então, tipo... Era a única opção dele naquele caso, realmente, ser um babaca, ser o que todo mundo espera que ele fosse, né? Nossa, é muito boa essa cena. E é melhor ainda saber das coisas. Só que, ao mesmo tempo, é muito ruim saber das coisas, porque você fica, tipo... Não, gente. Não. Ele não é assim. A gente sabe que ele tava pensando de outra forma, mas ele tinha que agir dessa maneira, senão ia estar tudo perdido. Imagina se ele fosse ajudar a Feire e a Mairam ter descobrido isso, porque ela ia descobrir. Imagina se ele fizesse... Nossa, se ele não fosse o que a gente viu nesse livro, ia ser muito mais difícil, sabe? Pra eles lá. Cara, era uma situação muito atípica de vida ou morte, literalmente, assim. Então... Sabe? Coisas da vida real que realmente não acontecem. Então, cara, eu tô nessa cena muito boa. Viu? O Tameline já vai levar ela pra casa? E cadê os hot desse livro aqui? Que na minha cabeça tinha milhões de hot com o Tameline. Tô chocada, vai ter um hot. Eles vão se pegar agora, mas, tipo, ela vai pra casa depois. Gente... Eu achei que tinha milhares de hot. Não lembrava disso aqui, não. Preciso confessar uma coisa. talvez eu tenha gostado muito da Nesta nessa parte que é a feira e volta pra casa dela. Talvez. Eu não lembrava muito bem dessa parte e eu sei que depois eu vou odiar bastante a Nesta. Mas eu gostei dela nessa parte. o que que tá acontecendo comigo que eu não tô entendendo. Será que comecei a gostar de Nesta antes mesmo de ler o livro dela? Fiquem aqui para os próximos capítulos. Oi, gente. Eu terminei aqui a cotar. E... Muitas coisas pra falar, né, gente? Como vocês sabem, a minha segunda leitura... Deixa eu colocar mais aqui. Bom... Como vocês sabem, a minha segunda leitura, então eu tô lendo com outros olhos justamente porque eu já li os outros livros, eu já sei as coisas que acontecem. Eu consegui ver muito mais um temperamento possessivo no Tamlin dessa segunda vez que eu li do que da primeira vez. Da primeira vez só parecia um negócio super perigoso, misterioso, sabe? Ele era meio fechado, então a Feire conseguir que ele se apaixonasse por ela foi meio que uma coisa assim amolecendo o coração dele, sabe? Mas nessa segunda vez eu consegui perceber que realmente ele é muito esquentadinho. Nesse primeiro momento, inclusive, quando eles estão juntos, é muito difícil a gente shipar os dois juntos porque ele realmente é muito fechado. todas as conversas que eles têm acabam ou em briga ou cada um do seu lado ou encutucada, sabe? Mas nunca em um começo de um de um flerte, de um relacionamento. Aliás, tem muito mais flerte com o Lucen no comecinho do que flerte entre aspas, né? A gente sabe que não é, mas o Lucen é muito mais aberto com ela do que o próprio Tamlin. E aí, do meio do livro pro final é que eles ficam muito se amando. Aí, quando ela chega sob a montanha, o Tamlin tem aquela passividade de não esboçar sentimentos, não ir até ela pra ver se tá tudo bem com ela, essas coisas. E assim, no começo, eu entendo bastante porque ele tava sendo vigiado e a primeira intenção dele seria, basicamente, fazer com que a Maranta não achasse que eles tinham alguma coisa, sabe? realmente não esboçar sentimentos pra que ela não queira pra proteger a Feire. Eu entendo esse primeiro momento. Mas, no segundo momento, a Maranta já sabe que a Feire é a Feire, já sabe que realmente ela é a pessoa que o Tamlin tá apaixonado e tudo mais. Então, eu acho que não teria o porquê o Tamlin ficar tão distante nesse primeiro momento, né? Nesse segundo momento, aliás. Eu acho que ele devia pelo menos, talvez, ir ver se tá tudo bem com ela, tentar esconder pra ir falar com ela, enfim, pra ver se ela tá bem. E aí, a gente tem aquela famosa parte que o Tamlin vai tentar falar com ela e ele... Tentar falar com ela, não. Ele puxa ela lá pra uma sala e eles começam a se pegar loucamente lá e tudo mais. E, realmente, assim, lendo os outros livros, eu fico pensando, agora entendendo tudo, né? Quando eu li pela primeira vez, eu falei, até, inclusive, eu tava falando com a Mayara, é isso. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei, tipo, nossa, meu Deus, eles precisam sair disso, ele teve esse momento, eles têm que aproveitar esse último momento, porque eles vão morrer mesmo. Então, ele tem que aproveitar pra beijar ela, pra não sei o quê. Só que, depois, lendo a outra parte do livro, eu fiquei pensando, tipo, até o Rising falou. O único momento que o Tamlin conseguiu falar com a Faye, ele usou pra ficar com ela, pra beijar ela, pra quase transar com ela. Na situação que eles estavam, por que ele não usou aquele momento pra, tipo, saber se ela tava bem, se ela precisava de alguma coisa, tentar fugir, quem sabe, era meio que impossível, mas, quem sabe, ele podia tentar fugir com ela, podia tentar planejar alguma coisa lá, tentar conversar e tudo mais, mas não, ele usou pra ficar beijando ela sem conversa nenhuma, uma só, meio que usando ela, e isso, tipo, me deixa muito, assim, pensando realmente que o Tamlin não era pra ela, sabe? Que o Tamlin fez escolhas erradas na vida dele, e pensa de uma maneira muito diferente, que eu acho que a Faye nunca pensaria, sabe? E aí vem o Rising, que é uma cena, inclusive, muito polêmica, hoje em dia, que, assim, eu fico, na minha opinião, tá, gente? Eu fico um pouco chocada por não ter sido vista de primeira como uma salvação. Na minha mente, eu acredito muito que talvez pudesse ter sido diferente, do tipo, do Rising avisar alguma coisa, contar alguma coisa pra ela, porque realmente a gente e a Faye, a gente odeia o Rising nesse primeiro minuto, então, ver uma cena em que o Rising beija a Faye pra poder tirar a atenção da Maranta, a princípio, acho que pra algumas pessoas, soa como realmente ele forçar a Faye a fazer uma coisa que ela não quer. E eu fico pensando até que ponto ele não podia ter contado pra ela, né? Não podia ter falado antes de beijar ela o que ele ia fazer. Mas também eu fico, assim, é... pensando várias coisas, isso me perturba muito, inclusive, porque eu fico realmente pensando... No começo, eu me incomodei porque eu fiquei tipo, mano, ele tá beijando ela na frente do Tamilin, tipo... Só que daí, depois, vem logo uma explicação, ele logo explica, ele fala, se a Maranta visse você com o Tamilin, acabou pra todo mundo. E assim, não era só pra Faye ir pro Tamilin, sabe? Era pra toda Pritian, era pra todo aquele lugar, todo mundo, e ia acabar pra todo mundo se a Maranta visse o Tamilin beijando a Faye. Então... É claro que ele utilizava um pouco desse negócio pra provocar o Tamilin. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, não era isso. A gente que leu os outros livros, a gente sabe que era justamente pra poder salvar todo mundo. Todo mundo ia morrer. Gente, se a Maranta visse o Tamilin com a Faye, provavelmente todo mundo ia morrendo, ia acabar tudo, ia acabar a tarefa, ia acabar tudo. e ela ver a Faye com o Rising só criou mais felicidade nela, justamente pra ela continuar com isso, porque talvez o Tamilin pudesse ficar com ela desse jeito, sabe? Tudo teve um porquê. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, inclusive, a gente não entende de primeiro o porquê que tá acontecendo, mas depois a gente vai entender. Eu não vou esquecer do que o Rising disse, porque a minha opinião sincera é que eu acho que talvez as coisas fossem mais fáceis se o Rising tivesse, desde primeira, tentado mostrar esse lado pra Faye, sabe? Tentado falar pra ela qual era o plano dele em relação a tudo isso e não ser esse personagem com a Faye desde o começo, sabe? Mas eu entendo o que a Sarah J. Maes quis fazer. Ela quis realmente bugar a nossa cabeça, fazer tudo explodir, nem todo mundo, tipo, é o que a gente espera de primeira, sabe? Às vezes a gente julga um livro pela capa, às vezes a pessoa é de um jeito e aí ela muda, às vezes ela precisa fazer coisas que a gente não entende. Eu gosto dos livros da Sarah J. Maes de Jacotai, principalmente, porque eu acho que é muito complexo, igual o ser humano, sabe? Pra mim, não foi uma coisa que me chocou tanto. Então é isso, gente, sabe? Falei muito, mas é que esse negócio do Rising, ele me incomoda um pouco, assim, na vida real, se vocês forem ver. É muito ruim você ter uma experiência com o livro que foi extremamente legal, emocionante, e aí você vê outras pessoas não tendo a mesma experiência como que você, não tendo essa experiência boa, se machucando com o livro e se sentindo mal com o livro. e aí eu fico muito triste, sabe? De a experiência não ter sido a mesma que a minha, porque realmente foi incrível, incrível, incrível ler a Cotar. Tanto que, além dessa segunda vez, eu só ficava pensando, meu Deus, a gente sabe, eu sei que o Rising tá fazendo isso, tipo, por um motivo, ele tem os motivos dele, ele tava desesperado, ele tinha que salvar Pritian também, sabe? Tava na mão da feira, aquilo, e se ele não ajudasse ela de algum jeito, se ele não encobrisse as coisas dela, mesmo sem que ela percebesse, ia ser muito complicado, todo mundo ia morrer, sabe? E aí eu fico pensando, ao mesmo tempo, ele não queria demonstrar e mostrar a realidade pra ela, porque ele sabia que ele era parceiro dela, que ele tinha alguma ligação forte com ela, mas não queria que ela, mas ele não queria persuadir ela a ficar do lado dele, ele queria que ela mesma tomasse as próprias decisões de que ele era uma pessoa boa e de que eles podiam, e de que ela não precisava ter raiva dele, nem se preocupar com ele, então... Bom, gente, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu sinto que eu não falei tudo que eu queria falar, eu sinto que eu não falei direito, enfim, mas eu espero que vocês tenham entendido. Minha experiência foi sensacional com a Kutar, e eu acho que a maioria de vocês também teve uma experiência muito boa com o livro, não deixem que outras pessoas tirem esse sentimento de gostar tanto de uma saga, de amar esse universo, enfim, tirem o seu prazer de falar sobre algum livro, alguma série, a sua opinião em relação à série tem que ser somente sua, e voltando a dizer, eu não não imponho nada pra ninguém, eu não acho que a pessoa tá certa ou errada, de ter gostado do livro ou não, de gostar do Ryzen ou não, de gostar do Tamlin ou não, inclusive, eu acho que isso é uma opinião de cada pessoa, é... Embora eu tenha as minhas, eu consigo respeitar a dos outros e entender que realmente cada um tem a sua experiência com essa saga, né, então, eu só peço também pra vocês que tenham em mente que eu tive a minha experiência e ela pode ser diferente da sua, ou pode ser igual, e tá tudo bem, sabe? Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, eu já deixo aqui tudo o que vocês acham de acotar, eu quero muito saber, sem discussões, por favor, vamos respeitar a opinião dos outros, é sempre assim, tem gente que tem a mesma opinião que a gente, tem gente que não tem, e é normal, super normal, gente, é... o importante é a gente respeitar a outra opinião, falar, eu não concordo com a sua opinião, mas eu aceito, eu respeito a sua opinião, isso que é o mais importante, não tem problema se você não concorda, o importante é você respeitar e falar, tudo bem, que pena que a experiência de outra pessoa foi diferente, né, da minha, ou que bom que a experiência de outra pessoa foi diferente da minha, isso. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, um beijo e até a próxima.